E aí Gustavo da VS, rei da porra toda O Gustavo da VS que comanda a porra toda Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho O GW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho O GW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho Vai rebolar, rebolando a xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo O DJ que tá tocando e a mulher lavando o asso Fica de quarto da via zapada Vou te largar o carinho basso Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Ela quer vestir na condição E a novinha se derrama Na onda da cachaça Calóvinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta Cacete, caralho, cacete, caralho Na onda da cachaça Calóvinha se assanha Movimenta, movimenta Cacete, caralho, cacete, caralho Tua da, 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 t Obrigado.